E nesse espírito generoso de quem quer um mundo melhor para nós mesmos aqui, para vocês, para os nossos netos, é que eu quero dizer uma coisa para a nossa presidente Dilma. Aqui é um diálogo intergeracional. Aqui é o espaço de exercitarmos o que há de mais elevado na ética, que é a ética da aliança com aqueles que ainda não nasceram. A ética do cuidado, a ética do respeito, a ética do serviço. E dizer para a presidente Dilma, a primeira mulher presidente da república, em 500 anos de história, que ela não perca a oportunidade de fazer a diferença. A diferença que o feminino pode fazer. A diferença que simbolicamente uma mulher pode fazer. Que é se dispor a realizar um processo diferente aqui nessa Riúna Mais 20, aonde não saímos daqui com objetivos genéricos, mas com uma proposta séria sobre governança. E saímos daqui com a deliberação de um fundo sim para implementar as ações dos países pobres, porque os países emergentes e os ricos, eles têm que fazer o dever de casa. Nós temos que sair daqui com muito mais. Não vamos sair daqui só com o número 20. A sociedade está aqui para dar suporte político à presidente, para que ela acrescente o mais. Mas, nesse momento, é o momento de mais compromisso do Brasil, da União Europeia, dos Estados Unidos. Nesse momento, é o momento do mais compromisso. Não é apenas um número, um número free, um número 20. E o que eu queria dizer, que eu sei que é o que vocês sentem. Nós não estamos aqui fazendo oposição. Nós não somos oposição. Porque o mundo de hoje não precisa dessa dicotomia, oposição, situação, que, aliás, ninguém nem sabe mais quem é. O mundo que precisa do esforço, de todos, ao mesmo tempo agora, de empresários, de índios, de trabalhadores, de educadores, de jovens, de velhos, de crianças, de líderes políticos, o que o mundo precisa é de quem tem posição. É a hora de assumir posição. Esse diálogo é para dizer, pelo menos da minha experiência, nós fizemos a luta em defesa da democracia. E até fizemos a luta, à época, de o petróleo é nosso. Agora, nós temos que dizer, é que as energias renováveis são nossas. Mas no Brasil, simbolicamente, nós temos que dizer que as florestas são nossas. Essa é a luta do tempo de vocês!